Estou me vendo? Arara, aqui estão as araras, arara azul, arara verde, vermelha e arara colorida. Aqui é um marão, a todo lado, e também é um centro, muito legal. Ali tem uma arara velha, e ali é outro grande, que também é uma corda, e também é uma comida. Galerinha, vem gostar, e a gente vai gostar, e a garara pega água, pega água, e também, se gostaram do vídeo, cliquem no joinha.